Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Luciano Juba usa música, que fala de despedida em poste, e torcedores do esporte reagem Luciano Juba, um dos grandes nomes do esporte nesta temporada, divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira, levantando papo entre os torcedores do clube. Em postagem no Instagram, o camisa 46 do Leão, compartilhou trechos de sua participação no 1-0 Vitória sobre o Vila Nova ao som da música Deus, é por nós de MC Marques, os primeiros versos da música dizem. Acho que essa vida não me satisfaz, juro que quero. Luto para que o progresso siga em frente, e só quero ver minha família mais feliz. Alguns torcedores, o jogador trocou a música de sua entrada, que agora toca a Day me protege do MC Neguinho do Cacheta, como o contrato termina em 31 de agosto, o jovem de 23 anos dificilmente continuará no esporte após o fim do contrato. Apesar dos fortes rumores sobre a assinatura de um acerto preliminar entre o atacante rubro negro e o tricolor baiano, nenhuma das partes confirmou as negociações até o momento. Com 17 gols e 15 assistências em 40 jogos nesta temporada, Juba é um dos destaques do bom momento, que o esporte vive em 2023. O avançado é um líder no passe, e no envolvimento direto.